Música Olá, bom dia. Nesta sexta-feira, dia 11 de setembro, a presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda no Nordeste. Ela deve chegar pouco depois das 10 horas da manhã à cidade de Petrolina, em Pernambuco, onde visita às 11h15 as obras da Ferrovia Transnordestina, o trecho que fica entre Eliseu Martins e Trindade. À 11h15 da tarde, a presidenta segue para Teresina, no Piauí, e participa às 3h de mais um evento da série do Dialoga Brasil. Essa série do Dialoga Brasil debate com a sociedade propostas sobre temas como saúde, educação e segurança pública. Nesse caso, vai ser o Dialoga Piauí. Encerrando a agenda desta sexta-feira, ainda em Teresina, a presidenta tem reunião marcada com empresários, às 5h30 da tarde e, às 8h da noite, embarca de volta para Brasília. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho